Hoje em dia é mais difícil encontrar jogos que tenham multiplayer com tela dividida, onde você pode jogar com seus amigos ou alguém da sua família dividindo a mesma tela. Mesmo assim ainda há várias pessoas que procuram esses tipos de jogos. Então hoje eu trago para vocês uma lista com os melhores jogos com multiplayer com tela dividida para o Playstation 3. Então sem perder tempo, vamos lá! Começamos a lista com uma das franquias mais conhecidas do gênero, a Army of Two. Os dois principais jogos da franquia, o Army of Two, T-Delius Cartel, e o Army of Two, T-Forty Ed Day, são baseados no modo cooperativo, onde os dois jogadores terão que se ajudar para conseguir completar as missões. Temos também o Borderlands 1 e o Borderlands 2, que contam com um multiplayer com tela dividida bem interessante para se jogar com os amigos e a família. Outra franquia famosa que disponibiliza esse modo tela dividida em seus jogos é a franquia Call of Duty, como no Call of Duty Black Ops 1 e no Call of Duty Black Ops 2, onde você também poderá jogar dividindo a tela no modo zumbis com seus amigos. Além deles ainda temos o Call of Duty Ghosts, que também conta com um modo de tela dividida, e os jogos da série Modern Warfare, como Call of Duty Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3. Nos três jogos você poderá tanto jogar contra seu amigo, ou se quiser com os dois juntos jogando contra os bots. Além também do Call of Duty World at Warfare 2 e o mais recente lançado Call of Duty Advanced Warfare 2, onde você poderá também jogar no modo versus. Temos também o Tilde of Light, um jogo de RPG que recebeu vários elogios, onde você pode jogar no modo cooperativo com mais uma pessoa. Além dos jogos da série Rayman, como Rayman Origins e Rayman Legends, os dois jogos levam você até uma aventura épica, e que fica mais divertida quando jogada com mais uma pessoa sentada ao seu lado. Temos ainda o Portal 2, onde os players terão que se ajudar para desvendar os puzzles e completar as missões do jogo. E também o Diablo 3, um RPG que conta com diversos tipos de personagens diferentes. E também o Disney Infinity, que reúne todos os personagens da Disney em uma aventura épica. E também temos o Kenny Lynch 2, um jogo que conta com um multiplayer de multa ação e suspense. Além de Far Cry 3, e Fear 3, que contam com modos multijogador com tela dividida bem interessante para se jogar com os amigos. E também temos o Fuse, um jogo de tiro que fica ainda melhor quando jogado com seus amigos. Além, é claro, do Minecraft, um jogo onde você poderá criar coisas até o limite da sua imaginação. E que com certeza fica ainda melhor quando jogado com os amigos e a família. Temos ainda o Dead Nadion, onde vocês terão que se ajudar para acabar com as várias hordas de zumbis que aparecerão na sua frente. Além também do que o Zone 3, onde vocês poderão jogar no modo cooperativo. E também os animados jogos da série LittleBigPlanet, que conta com LittleBigPlanet 1, LittleBigPlanet 2 e LittleBigPlanet 3. Os três jogos são muito divertidos e com certeza ficam ainda melhores quando jogados com seus amigos. E também temos o Resistance 3, onde vocês lutarão contra uma espécie de alienígenas. Temos ainda o Lost Planet 2, que conta também com um multiplayer com tela dividida. Além de Resident Evil 5, e também o Resident Evil 6, que contam com modos cooperativos onde os dois jogadores terão que se ajudar. Além também dos jogos da famosa série Splinter Cell, que contam com modos cooperativos com tela dividida muito bem feitos. Como no caso do Splinter Cell Blacklist, e também do Splinter Cell Conviction. E também temos mais dois jogos da série Tom Clances, como o Ghost 1 com Future Soldier, que conta com um multiplayer muito bom. E também o Rainbow Six Vegas 2, que é outro jogo muito bom. Além dos animados Toy Story 3, e Toy Story Mania, que contam com a turma do Xerife Urdes e seus amigos. E também o Madagascar 3, onde você embarcará em uma aventura com a turma do famoso Leão Alex. Temos também os vários jogos da franquia de jogos Lego, que são jogos bem fáceis e divertidos para jogar com seus amigos e com a sua família. Como o Lego Star Wars 3. Ou Lego Batman. Lego Hobbit. Entre outros vários jogos da franquia. Temos também os jogos de corrida, que geralmente tem essa opção para dois jogadores jogarem na mesma tela. Como no Fórmula 1, onde você correrá contra os melhores pilotos do mundo. Além do Split Second. E também o Cars 2, que conta com o Relâmpago Máquina e companhia. Além de vários outros jogos do gênero. Além também dos vários jogos de luta, que também oferecem a opção com multijogador local. Como no caso do Street Fighter. Do Tekken. Do Mortal Kombat 9 e 10. Do WWE. Entre outros. Também dos vários jogos de esportes. Como no FIFA. E também no PES. Onde você pode compartilhar a tela com um amigo para ver quem é melhor no jogo. Além também do NBA. Onde vocês poderão disputar para ver quem sai vencedor no maior campeonato de basquete do mundo. Entre vários outros jogos do gênero. Então essa foi a lista com os melhores jogos com multiplayer com tela dividida do Playstation 3. É claro que faltaram alguns jogos. Mas decidiram colocá-los na lista para o vídeo não ficar muito longo. Se gostou não esqueça de deixar seu like. E se ainda não é inscrito do canal. Não perca tempo e se inscreva para receber mais dicas de jogos. Acho que por hoje é isso então galera. Obrigado e até a próxima.